Música Olá galera do blog Consoles e Jogos Brasil O vídeo comentado de hoje é um mix Um pouquinho de live, mostrando um pouquinho como funciona o grupo de amigos Um pouquinho de Call of Duty Online E é o que eu quero mostrar pra vocês Pra jogar o modo online, eu vou entrar aqui no Xbox Live E já estou formando um grupo, só estou eu ali no grupo por enquanto Agora eu vou convidar alguém pra jogar comigo Aperto o botão central aqui do Xbox, o botão próprio do Xbox Venho aqui em amigos E vou convidar um amigo pra jogar comigo Deixa eu achar alguém aqui Nessa lista aqui aparece o nome da pessoa e aparece um símbolo ali na frente No caso aparece um bonequinho Esse bonequinho significa que essa pessoa está jogando ou não está jogando No caso ali aparece que ele está no menu do Xbox Então eu sei que ele não está jogando Mas eu não posso entrar num jogo com ele Ou porque a sala está cheia ou no caso dele aqui Porque ele não está jogando Quando aparece esse bonequinho aqui com uma setinha Igual aparece aqui do Michel BR Quer dizer que eu posso entrar no jogo dele Então se eu quiser jogar com ele, eu clico no nome dele E clico aqui em sessão de entrada em andamento E aí eu vou entrar na partida que ele estiver jogando Ele não precisa me convidar Mas eu vou convidar aqui o meu amigo Over Cyber Carioca Convidar para jogar Convidar ele aqui e ele vai entrar para jogar comigo Vamos ver se ele entra rapidamente Por enquanto só está o meu nome ali no canto superior direito Leva esse PBR Deixa eu ver se ele aceita o convite Nós estamos todos num grupo aqui conversando Várias pessoas Aceitou o convite aí, Over? Ele disse que aceitou Geralmente demora um pouquinho Esperar um pouquinho aqui para vocês verem Aceitou aí o convite? Não entrou até agora Ele está dizendo que a sessão está habilitada Deixa eu tentar chamar todo mundo então Ele sozinho não precisa entrar Vou clicar aqui em grupo Nós estamos todos em um grupo Podem entrar oito pessoas em um grupo E eu vou convidar aqui o meu Aqui são todas as pessoas que estão no meu grupo Nós estamos conversando todos juntos Independente do que a gente esteja jogando Eu posso estar jogando um jogo Outra pessoa jogando outro jogo Mas podemos conversar todos juntos Na PSN do Playstation 3 isso não é possível Agora eu vou clicar aqui Convidar grupo para o jogo Mandei convite para todo mundo Vamos ver agora se eles conseguem aceitar Agora já entrou um Já entrou o Junior ali Vamos tentar fechar essa sala Entrou o Balu Deve ter dado alguma incompatibilidade com o Over Já entrou ali seis pessoas É o que eu preciso Mais que seis não dá para fazer a sala Nessa modalidade que eu vou jogar Clico aqui em Find Match Aqui eu escolho se eu quero jogar Core ou Hardcore A gente joga geralmente Core Tem mais modalidades de jogo E tem vários jogos aqui Que eu já expliquei em outros vídeos do Call of Duty Vou entrar no Headquarters Que é o que a gente joga normalmente Agora estamos os seis juntos Todos ali tem o nome E está escrito ali CJBR atrás do nome Que é o nome do nosso clã Já cansei de falar Todo mundo conhece Agora pronto o nosso grupo ali O que está em azul Já entramos todos em uma sala E com outro grupo Que estava esperando para jogar também Vamos rezar Uma Ave Maria 3 Pai Nosso Para ver se a gente pega o host Para que a gente hosteie a sala Para que a gente comande a conexão Isso é uma vantagem muito grande para a gente Que a gente acaba tendo um tempo de resposta muito pequeno Então você atira A bala pega na hora no cara Se o cara pega o host Eu dou 200 tiros no cara E até chegar a informação na conexão dele Que eu atirei O cara já me matou faz tempo Aí ele está começando a partida Math beginning 4 3, 2, 1, 0 Vai começar Infelizmente o Oversyber não conseguiu entrar Não vai poder participar Ele está falando aqui Conseguiu Ele falou Conseguiu burro Aqui o pessoal tem todo esse jeito carinhoso De tratar uns com os outros Então o cara é burro É não sei o que Aqui eu escolho minha classe de armas Eu já tenho vários perks Aqui vários customs Eu customizei o meu pacote de armas Eu gosto desse daqui da MP40 E vamos ver quem é que pegou o host É, quem pegou o host foi o Vini E o Lazarento mora nos Estados Unidos Ou seja, a nossa conexão vai ficar uma droga Estamos todos ali amarelinhos É bom informar agora que o Vini Killer é um amigo nosso Que está ilegal nos Estados Unidos Se alguém da imigração estiver assistindo o vídeo Por favor, dá uma passadinha lá E deporta esse Lazarento aqui para o Brasil Para a gente não ficar conexão ruim Então vamos lá para o jogo Está o JNRBR ali na frente O objetivo é para a gente chegar naquele capture branco Ali que está no meio do jogo E eu já morri de novo Nem vi quem me matou Sempre que eu morro Como eu estou na modalidade core Aparece a câmera do cara que me matou Agora como o Headquarters Está com a gente Eu não volto para o jogo Já que eu morri Eu não volto para o jogo Até que o time adversário captura o Headquarters O Headquarters é aquela bandeirinha que estava branca E ficou verde Ela está verde agora Porque nós capturamos o Headquarters Os adversários quando morrerem Eles vão voltar para o jogo A gente não Nós só voltamos para o jogo Meu time só volta para o jogo Quando o time adversário capturar o Headquarters Se o time adversário captura o Headquarters A bandeira fica vermelha E se eles nos matarem Aí a gente volta para o jogo E eles não Eu vou plantar aqui uma Claymore no chão Quem passar aqui Faz boom Morre Plantar outra Claymore aqui A minha conexão está uma beleza Já passou um ali que eu errei Vou jogar uma granadinha ali Se eu pego ele Pegamos o Headquarters de novo Ele está verde ali E o Oversyber ali acabou de entrar E ele morreu O Oversyber é fácil de eu matar Porque ele está no Brasil Ele está com a conexão ruim também Como a minha está Então nós temos um tempo de resposta parecido Então eu consigo matar ele Agora o cara que está nos Estados Unidos Eu suponho que seja nos Estados Unidos Que a maioria é americano que jora Estão vendo eles estão todos com a conexão verdinha ali Então eles tem um tempo de resposta muito bom Um tempo de resposta muito pequeno Eu vou tentar mostrar isso para vocês Você vê bem isso na hora que você sai de frente com alguém Se você dá 200 tiros no cara Quando mostra a câmera do cara Contra que você não deu nenhum tiro Mesmo com a conexão ruim Estão vendo que o clã CJBR está dando um coro nos gringos 110 a 0 Apareceu ali o Headquarters em outro lugar Apareceu um cara ali que já morreu O Vini está me avisando aqui que soltou a artilharia Essa artilharia é nossa Passou um cara ali correndo Ele me matou porque eu estava com a Claymore na mão Só que ele passou em cima da minha Claymore e morreu também Agora eu vejo como eu estou morto Eu posso ver a câmera das pessoas do meu time O JNR acabou de morrer Essa aqui é a câmera do Guilherme Eu posso ver tanto em terceira pessoa Como em primeira pessoa Apertando o Y Assim eu vejo o que qualquer um do meu time está fazendo Se ele fizer alguma besteira eu posso xingar Isso gera toda essa amizade aqui entre as pessoas O cara morto e o Lazaren está atirando o cara morto Você vê se não tem que prender um desgraçado disso Esse é aquele americano que vai entrar em uma escola depois e matar todo mundo Na sala de aula, entendeu? Começa assim Para que vai atirar no cara morto? E eu já estou levando o tiro nas costas de novo É muito difícil você jogar Quando você entra com os americanos E eles pegam o host A conexão é hosteada por eles Você morre sempre E o intuito aqui é mostrar o jogo para vocês Acabei de matar o Over de novo É o único que eu consigo matar Porque é o brasileiro que está no outro time Os americanos eu atiro até cansar e nada de ninguém morrer Então a ideia é essa Pegamos o Red Quarter Nós vamos ganhando ponto Vai aparecendo ali mais 5 Mais 5 Enquanto nós tivermos o Red Quarter Como nós pegamos Agora a gente tem que proteger o Red Quarter Eu tomei um tiro de tanque Não vi nem de onde veio o tiro Aí eu mostro o tanque que me matou O jogo aqui online é assim É mais dinâmico É bagunçado É mais difícil de comentar Claro Porque a gente está preocupado com o time todo Mas é isso aí que eu queria mostrar para vocês Como que você chama os seus amigos na live para jogar Então isso é muito interessante da live Você faz o grupo antes Conversa com a galera Chama todo mundo para o jogo E entra todo mundo junto Conversa antes Na PSN você já não tem essa possibilidade Isso é bem legal na live Olha, você viu que eu cansei de atirar no gringo Ele não morreu Mas é isso aí que eu queria mostrar para vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um abraço a todos Até o próximo vídeo comentado No blog Constrói e Jogos Brasil .blogspot.com Jogos Brasil .blogspot.com